Quando eu devo levar o meu filho ao urologista? Se essa é a sua dúvida, fique aqui comigo e a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Por meio do endereço www.clinicalongevita.com.br Você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia. Lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Olá, meu nome é Bruno Bedovato, sou médico, urologista. Hoje, então, vamos esclarecer essa dúvida comum, frequente. Muitos pais ficam um pouco perdidos no universo feminino. Quando pensamos nas filhas, é um pouco mais automático e também já cultural. A partir do momento que a menina menstrua ou próximo desse período, as mães, os pais, de uma forma geral, já tendem a levá-la ao ginecologista para iniciar um acompanhamento, que muitas vezes ali já toma um rumo anual. Agora, esse hábito ainda não está muito bem sedimentado, muito bem estabelecido no universo masculino. Então, a gente vai entender a importância disso também acontecer com os meninos. Então, antes de falar quando, de fato, levar meu filho ao urologista, eu vou enumerar alguns motivos, alguns objetivos desta avaliação. Então, o primeiro é garantir que o desenvolvimento físico dele, o desenvolvimento sexual secundário dele, está em ordem, está tudo ok, não há nenhum atraso ou até sanar dúvidas a respeito do que é normal, do que não é, se ele está dentro do desenvolvimento normal ou não. Outra questão é examinar o adolescente, o menino, de forma a diagnosticar ou excluir a varicocele, que é uma alteração, muitas vezes, por anos, assintomática e que pode gerar um prejuízo futuro à capacidade reprodutiva dele, visando, então, preservar essa capacidade reprodutiva. Sanar dúvidas sobre o funcionamento do corpo, então, tamanho do pênis, presença de ereções matinais, as ejaculações que ocorrem durante a noite, a gente chama de polução noturna, esclarecer sobre isso. Reforçar a importância dos cuidados com relação à higiene do pênis e, aí, também, no exame físico, garantir que esse menino já não tem mais fimose. Hoje, infelizmente, ainda a gente vê meninos que chegam à adolescência ainda com algum grau importante de fimose, o que está impedindo eles de realizar uma higiene adequada do pênis. Isso a gente sabe que é um dos fatores de risco para câncer de pênis. Orientar, claro, cuidados relacionados à contracepção, da importância de se evitar a gravidez e, também, formas de se evitar as doenças sexualmente transmissíveis ou discutir um pouquinho a respeito delas. Orientar, também, os adolescentes ou os pais, também, que hoje, também, é cada vez mais frequente, o uso de esteroides anabolizantes por adolescente. Então, colocar, né, explicar os possíveis danos, a importância de, se há algum sintoma, consultar o urologista de antemão. Orientar pais, também, com relação ao abuso da pornografia. A gente sabe, hoje, que o acesso à internet está muito mais fácil. Muitos adolescentes aí, até crianças mesmo, já têm aí o celular, têm acesso à internet. Muitas vezes, nessa fase de descobertas, pode se desenvolver um comportamento doentio aí, nesse aspecto. E, por último, e não menos importante, na verdade, eu acredito que é o mais importante, é sedimentar hábitos saudáveis, né, no cotidiano desse menino, desse adolescente. Uma vez que bons hábitos é o que vão, de fato, prevenir as principais doenças crônicas que podem assolar esse adulto lá na frente, né, como diabetes, obesidade, pressão alta, enfim. Esses são os principais objetivos da gente fazer essa avaliação, essa consulta, seja do menino ou do adolescente. Então, vamos responder a pergunta do vídeo, né, quando eu devo levar meu filho ao urologista? Então, primeiro, sempre que houver alguma dúvida a respeito, seja da região genital ali, da genitária, do desenvolvimento, enfim, ou alguma queixa ou sintoma relacionado ao sistema urinário, algum sangramento na urina visto em exames, ou uma infecção urinária recente, ou dores abdominais, eventualmente podem estar relacionadas à pedra, nos rins, não é tão comum nessa faixa etária, mas se existe, precisa de uma investigação. Sempre que houver algum sintoma ou queixa ou dúvida relacionada aos órgãos genitais ou ao sistema urinário e na adolescência, né, a partir dos 12 aos 14 anos, e idealmente antes desse menino iniciar, esse adolescente iniciar a vida sexual, justamente para abordar essa questão, né, do sexo, do início da vida sexual, dos cuidados com a genitália e tudo mais. Então, espero que tenham gostado do vídeo, é só uma dúvida frequente de pais, né, muitos pais que acompanham com a gente perguntam, ó, tem um filho, né, meu filho está com 10, 12, 15 anos, nunca passou no onologista, você acha válido trazê-lo? Então, esse vídeo é para esclarecer essa questão. Espero que tenham gostado, fico convite então para me seguir nas demais redes sociais e, claro, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri